Graças a todos vocês aqui presentes. Amarela e a rosa branca em botão, com muito gosto, arrumei nossa casinha, da sala até a cozinha e o caminho do quintal, usei o pasto e consertei a porteira, enfeitei a casa inteira como se fosse Natal. Lá na varanda amarei de novo a rede, adjentei bem na parede o quadro da Santa Ceia, no chão da sala tudo de terra batida, dei uma boa barriga e não ficou um grande arido. A nossa cama pôs a coxa de piquei, com as viradas de crochê que você fez toda a mão. Tentei a sonha com capricho e muito esmero, as pernas do travesseiro e palha nova no colchão. Chegou o dia que você ia voltar, eu cheguei até chorar de tanta felicidade. Levantem cedo, me arrumei com muito zelo, repartirei o cabelo igual gente da cidade. Lutina nova que me apertava um pouco, calça de bim branca, toque, bigode, venha parar. De mensura, de camisa, preta, de liça, eu parecia um artista daqueles bem afamados. E bem na hora que passava a jardineira, me deu uma tremedeira quando a porteira bateu. Saí correndo lá pra bunda da sala, pra ver a sua chegada e você não me apareceu. A jardineira foi sumindo no estradão, levando a minha ilusão e a tristeza que ficou. Foi só um sonho, sentei na cama chorando, hoje está fazendo um ano que você me abandonou.